E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, ADC Warthog. É, o título deve ser alguma coisa como JTAC Missão Completa. Deixa eu fazer um brief rapidinho aqui pessoal. A ideia é o seguinte, sair da rampa, ou seja, dar a partida, navegar até um waypoint, entrar em contato com o JTAC, acertar o alvo e pausar na base de novo. Então, essa vai ser a missão completa. Então, vai ser o ADC com o JTAC, mas antes disso eu vou fazer um Start Up. E vou lá no alvo, acerto o alvo e pausar de novo. Essa é a missão completa pessoal, por isso acompanhe aí. Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Dá o dislike, mas o principal, compartilhe o vídeo pessoal. Senão o YouTube não distribui. Bora lá, missão completa com o JTAC. Let's fly, vamo voar! Beleza, beleza. É só conferir um negócio aqui pessoal. Esse aqui vai ser o nosso JTAC. Bora lá, estamos aqui no mapa de nevada pessoal. Como sempre, peraí. Ai, ai, ai. Agora eu lembrei. Faz tempo que eu não faço isso aqui. Deixa eu ver se eu... Ai, ai, ai. Tanto de botão, filho. Tanto de lá. Vai, que acabou aqui que eu não entro aqui. Esse dia eu tava vendo uns comentários lá no fórum do DC. Nossa senhora, o DC é complicado demais. Ai, mas não é que ele é complicado. É porque não é joguinho de dar tiro, filho. Deixa eu ver se eu lembro aqui pessoal. É direito. Não, esse aqui é o esquerdo. E esse aqui é o direito. Beleza, bateria e power. Deixa eu ver aqui mais. Fazer uns testezinhos aqui. Peraí. Beleza, combustível, se não me engano eu coloquei pouco. Como a missão é costinha ali, eu tenho de subir no mina a 15 mil pés. Peraí, teste de oxigeno. Essa chave era pra estar desligada, mas deixa pra lá. Oxigeno, ok. Vai voltar normal, beleza. Deixa eu ver. Fecha canopi. Cuidado com a mão aí, cabrito. Beleza, canopi fechado. Botãozinho de start up. Cadê o meu? Ah, o seu é esse aqui, ó. Start up. APU ligada. Vamos monitorar aqui. Ela vai voltar aqui. Quando ela voltar, tá ok. Voltando, voltando, voltando. Beleza, então, aqui é com o esquerdo, com APU gen. Deixa eu ver aqui. Acho que tem que ligar as luzes de navegação. Cadê os meus botões? Liga. 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 Vai, vai, vai que você consegue. Beleza. Só conferir ali, pessoal. Beleza. Isso aqui é para taxeamento. Para o padrão, o certo é você pedir permissão para a torre, se você pode ligar o motor. Espera aí. Só esticar o pescoço aqui. Espera aí. Deixa eu pegar uma atalha aqui. Ixi, não vai dar, não. Vai ter que ser no pescoço mesmo. A frequência dessa base aqui é 118.300. Então, aqui é 118.3. 118.3, manual TR. Deixa eu ver se os mansipos estão trabalhando hoje. VHFFM, ATC, requer estar up. Enfield, 1, 1, request start up. Tem alguém trabalhando? Enfield, 1, 1, clear for start up. Wind, 1, 8, 0. ATC, meter per second. É mesmo? Só conferir um negócio aqui, pessoal. Espera aí. É, exato. O som aqui no copital. Depois eu abaixo ele. Vamos deixar nesse som aqui só para você escutar a ligação dos motores. Beleza. Ele já autorizou, já tem energia. As bombas de combustível eram para estar desligadas. Mas elas já estão ligadas aqui. Isso aqui é o DCS beta, para quem não sabe. Então, deve ser por isso. Então, vamos levar a manete do lado esquerdo aqui para... É... 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 IDL. Beleza. Vamos monitorar aqui. Versão do motor hidráulico. APU. É... Temperatura. RPM. Isso tudo do motor esquerdo. Beleza. Aqui está no limite, né, filho? Pode passar disso, não. Só esperar ele carregar aqui, pessoal. Esses ponteiros aqui, basicamente, é... Ou fica no verde, ou fica no amarelo. Nunca no vermelho, viu? Se tiver no vermelho, é que está com problema. Pega o manual e destriche esse... Eu estou lembrado disso que vai não. Faz tempo que eu não dou partido no A10. Se tiver tudo ok, a APU aqui vai voltar para a posição normal. Quando ela voltar na posição normal, você liga o motor 2. Beleza. Normal, normal, normal. Beleza. Faz a mesma coisa com o motor direito. Deixa eu procurar ele aqui. Beleza. Eu já vou travar a minha manete aqui. Olha lá. Vai subir, subir, subir. Beleza. Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas aqui. Basicamente, o motor é isso. A temperatura está normal. Esse aqui está normal. Esse aqui tem de subir. Esse aqui depois tem de estabilizar no... SPI, que é pressão de óleo, né? Depois tem de estabilizar no verde. Ele está subindo. Aí, apagou. Normal, normal, normal. Fã. Normal, normal, normal. Aí, a APU vai descer. Ela volta para o normal dela. Em torno de 4. Beleza. O motor está ligado. Escuta lá. Copiou, Faria? Vamos desligar a APU Zen. Aqui está tudo ok. E deixa eu procurar o meu aqui. Vou desligar a APU. Beleza. Menos barulho no nosso ouvido. Deixa eu ver o próximo procedimento. Alinhamento. Vamos ligar esse aqui com o esquerdo. E ligar com o direito. Um clique só. Isso aqui é para carregar o Rode. Enquanto isso, vamos ligar o alinhamento. Que isso aqui demora. Vamos dar ok aqui para ele carregar. Espera um pouquinho aí. Enquanto isso, vamos ligar os painéis. Deixa eu ver. Isso aqui vamos alinhar o horizonte artificial. Beleza. Enquanto eles vão testar os controles. Enquanto eles fazem o trabalho deles ali. Opa, cadê o meu Speed Black? Tudo ok. Pedal. Dá para ver o leme lá? Olha lá. Peço um ansíbulo lá fora. Ele falava para nós como é que estão as coisas. Vamos carregar o trim. Vamos dar um teste aqui. Beleza. Está tudo ok. Tudo ok. Deixa eu ver o que precisa mais. Já carregou? Essa aqui já terminou. Essa mensagem não era para estar ali não. Não é o SPI. Espera aí. Deixa eu tirar isso aí daqui. Vai. Deixa eu ver. Só carregar isso aqui. Não, não. Primeiro tem que terminar isso aqui. Não, isso aqui já terminou. Ele está no ESC ali, né? Você vai dar um ESC. Vai aqui. Espera aí. Só ver se escurece. Desce a setinha da outro ESC. E aqui você sobe. Beleza. Aqui. Deixa eu ver se ele vai fazer o que eu quero. Está vendo essa asterisca aqui? Já já ele sai daqui. Mais ou menos uns 15 segundos. O Rude já carregou. É. Trinho já carreguei. Beleza. O que mais? Só espera ele sair daqui. Porque ele vai fazer o alinhamento. Quando ele sair dali eu puxo o CDU. Olha lá. Saiu. Vamos puxar o CDU. Está vendo essa contagem aqui? Olha lá. Ele está alinhando o sistema de navegação. Tem que esperar um pouquinho, pessoal. Infelizmente o A10 é assim. Depois, nesse painel aqui não pode ficar nada não. Tem que ficar tudo apagado. Quando ele terminar o alinhamento ali eu faço o restante. Espera um pouquinho aí. Enquanto isso aproveita o sol aqui. Olha o sol de nevada. Então, basicamente é esse aqui. Vamos fazer o Start Up. Vamos pedir permissão. Vamos taxiar. Vamos navegar até um e-ponte. Vamos entrar em contato com o JTAC. Ele vai passar as coordenadas de um alvo. E nós vamos dar um tirinho nele. Se não me engano, eu deixei a configuração automática. Apesar de eu estar carregando uma GBU-12 e o canhão. Então, é bem provável que, devido ao tipo de alvo, ele vai mandar usar o canhão. Acredito eu. Porque ele não vai mandar jogar uma bomba dessa num caminhãozinho. Geralmente, não. A não ser que você, quando você criar a sua missão, você faça isso, né? Esse sistema de contramedida aqui eu não vou usar. Não vou nem ligar. Precisa nem ligar. Isso aqui é uma missãozinha simples. Dando sequência àqueles vídeos que eu estou postando do A10, pessoal. Coisinha simples. Sem muita frescura. Isso aqui é o ligar com arroz aqui. Qualquer um faz isso aqui depois de algumas tentativas. Eu sempre me enrolava aqui na parte do hold aqui, né? Mas não tem nada. Você dá ESC, dessa setinha, dá ESC. Depois coloca a alavanca do IFCC na segunda posição. Só subir isso aqui. Isso aqui é o da Talente. Já já vai dar uma piscada pra nós aqui. Aí o sistema está carregado. Enquanto isso, deixa eu adiantar aqui. Eu já vou pedir ele pra taxiar. Enfield 1-1. Requestra o taxi para o runway 8. Enfield 1-1. Clear o taxi para o runway 8. Aqui, RDI. Alinhado. Você vem aqui em Navy. Beleza. Vem aqui na setinha e coloca no Fly Plano. Plano de missão. Vem pra cá. E coloca no TAD. Esse aqui é o mapa. Desliga. Tem um zoom. Eu gosto de colocá-lo assim, ó. No preto. Beleza. Ele já tem autorização. Falta um negocinho ainda. Tem uma alavanquinha. Pera aí. Ah, aqui em trás, que é o EAC. Tem que ligar também. Essa aqui, geralmente, está desligada. Não tem problema, não. E aqui é o Esqui. Vai, vai que você consegue. Taxiar. Temos o... Deixa eu ver quem é. É o EGI. E o assento armado. Beleza. Está tudo ok. Como ele já deu autorização, é só picar a mula. Bora lá. Deixa eu ver. Tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Agora sim. Vamos atrás do nosso JTAC. Vamos virar aqui, para a nossa direita. Uma coisa que não suporta é essas bases que você tem de andar um quilômetro para chegar até na cabeceira da pista. Bora lá. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Para a gente ganhar um tempinho. Não pode não, mas... Crianças, não façam isso em casa. Assim que ele subir ali, eu vou diminuir um pouco o som da gabina aqui, para ficar mais light. Está rápido demais. Já, já você decola. Lembra do Maverick, do filme dele? Decolando da área de serviço. Pior que dá para decolar daqui mesmo, filho. Se você tiver um espaço bom, se o Maverick pode, a gente também pode, né, filho? Olha que isso aqui é a área de serviço, pessoal. Vai que está passando uma seba ali. Freio. Freio. O freio, cadê o freio? O freio meio que está no teclado. É isso, engole a língua, mané. Vamos virar para a direita aqui, pessoal. É para ganhar tempo, filho. Deixa eu já ligar o rádio aqui. Aqui é... Estou bacana e ia subir ao mesmo tempo. Quer ver uma coisa? Já vou carregar o som. Quando ele chegar na ponte, ele já está pronto. Enfield 11, request take-off. Ó. O que é que eu falei? Beleza, né? Vamos virar aqui para a direita, que é a nossa cabeceira. Enfield 11, anualmente clear for take-off. Enfield 11, você está clear for take-off. Enfield 11, time 300, at QSE 26, 75. Deixa eu só... Agora sim, está certo. É, deixa eu falar aqui. Eu voltei de navegar até o Waypoint 1. Lá tem um gatilho. Deixa eu conferir aqui. Lá tem um gatilho. Que eu criei lá no editor. Que quando eu chegar lá, O nosso alvo vai começar a movimentar na frente do JTAC. Ele está um pouquinho mais para trás. Depois eu mostro lá na missão. Ele vai começar a movimentar. O objetivo é fazer ele aparecer em um lugar na hora que a gente quer. É, basicamente é isso. Espera aí. Deixa eu só configurar o rádio aqui. Rádio ligado. Que é o do JTAC. Espera aí. Dois, quatro, cinco. Manual, manual. Ok. Beleza. Bora lá. Tudo ok. Tudo ok. Só desligar isso aqui. Desligado. Para lá. Let's fly. Vamos voar. Dobendo. Eu vou ter que subir para 15 mil pés. Para ficar mais fácil de eu localizar o alvo lá no solo. Porque aqui é... Aqui é nevado e o terreno aqui é alto demais. Então eu vou ter que subir no mínimo 15 mil pés. Vou ter que fazer isso antes de chegar no E-Pont 1. Enquanto isso eu vou ligar no armamento. Porque eu não sou do... Vou só apontar lá para o rumo mais ou menos. Beleza. Vamos deixar ele subindo aqui. É só abaixar esse som aqui, pessoal. Espera aí. É... Cockpit 30. Tem que ser 30. Aí fica só o som do rádio e eu falando. Senão... Tem conflito aqui. Espera aí. Agora sim, melhorou. Enquanto o sistema carrega, nós estamos subindo. Beleza. 15 mil pés, no mínimo. Tem um alvo. Ele vai aparecer bem ali à direita do JTAC. Ali tem uma montanha. E quando eu chegar no E-Pont 1, ele vai começar a movimentar. Eu calculei que quando eu chegar aqui no JTAC, o nosso alvo vai estar bem na frente dele aqui. É, figatilha é para essas coisas. Na vida real não tem jeito, né? Deixa eu forçar a altitude aqui. Não fica difícil. 15 mil pés. Enquanto isso, o sistema carrega aqui. TGP. Armamento. Vamos deixar esse trem aqui já para pousar. Lembre-se bem, pessoal. Essa missão vai durar mais ou menos uns 30 minutos, viu? Esqueci. Eu acho que eu esqueci de falar isso lá no começo. Só o Star Up. E já valeu um joinha, né, pessoal? Dá partida no A10 na data de hoje. Vixe! Ninguém só quer entrar dentro e atirar. Fazer o quê, né? Deixa eu distanciar do E-Pont 1 ali, que senão... Opa! Já carregou, já carregou. E eu estou monitorando aqui, ó. Que eu tinha colocado o gatilho lá e estava dando problema, viu? Eu tinha feito um pré-teste aqui. Assim que eu liguei a aeronave, o cara já estava andando. Não era para fazer isso, não. Olha o sol de nevada, pessoal. Vamos aproveitando a paisagem aí. Turismo aqui no DCS, ô! De graça! Quinze mil pés. Olha lá a velocidade tante que já caiu. Esse é o problema do A10. Você não pode forçar aquele... Opa! Não aguento não, parceiro. Maneira aí. Depois que eu terminar aqui, eu vou mostrar no editor como é que ficou o gatilho do JTAC. Deixa eu só deixar o rádio pronto aqui, para facilitar a minha vida. Enquanto isso, a gente continua subindo. Até dó, não. Ainda bem que eu coloquei pouco combustível e pouco armamento. Opa! Vai ser do jeito que eu estava pensando. Chegar no waypoint 1 com 15 mil pés. Quando eu passar por cima dele, eu peço para o JTAC me dar as coordenadas do alvo. Espero que dê tudo certo agora. 15 mil, 15 mil. Cadê meus 15 mil? 15 mil pés. Valeu, obrigado. Beleza, um pouquinho para a direita. Beleza, vamos fazer uma curvinha aqui. Vamos entrar em contato com o JTAC. 45 minutos. O JTAC XX aqui, ó. Alô, tem alguém em casa? Enfiel, 1, 1. Esse é Playboy, 1, 1. Ei, boy. Fico imaginando os caras a hora de criar o nome para esses caras. Espera aí, pessoal. Ready to copy. Line is as follows. Opa, pausinha, pausinha. Elevação 2,800. O alvo nosso é um APC. Aqui é uma coisa importante ali. O alvo está se movendo para a sudoeste. 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 O JTAC está aqui. Beleza. Na hora que eu jogar o meu sensor lá no terreno, em relação ao meu sensor, o alvo está a sudoeste. Você viu? Bora continuar. 1, 2, 3, NA, 2, 800, 8, MSL, APC, moving southeast, november, alpha, 6, 4, 1, 5, 5, 2, 5, 0, no mark, 0, east, 5000, egress, south. Dependendo da missão que você tiver aí, é aconselhar você a anotar aquelas coordenadas. Porque o JTAC tem alguns macetes aqui. Alguns, quando você cria a missão, e geralmente não sei o que está criando, geralmente você está voando na missão de alguém, você pode colocar o JTAC para fazer você anotar, ou ele simplesmente passar através de um sistema que eu vou... Nossa senhora. Através de um sistema que eu deixei aqui no editor para facilitar a minha vida, pessoal. Espera aí, deixa eu continuar. Ah, ele mandou usar o canhão, como eu já tinha previsto. Deixa eu continuar. Remax correto. É isso aqui, o stand-by day. Com essa configuração aqui, eu não preciso ficar anotando coordenadas, mas isso aqui foi eu que criei, viu pessoal? Isso aqui não é moleza não, isso aqui é para facilitar o vídeo. Só tirar esse tempo daqui, vou dar um China Hat long, vou deslocar o sensor próximo do X vermelho, que é onde está o alvo, e vou dar outro zoom, outro zoom, outro zoom, o máximo que der. Quanto mais um você der, mais próximo as coordenadas vão ficar. Leve-se bem, o alvo está a sudoeste dessa posição aqui. Beleza, vou dar um TMS up. Beleza, criei um diamantinho. Ali é onde está, que por coincidência está na minha frente. Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu pegar ali e aproveitar ali. Beleza. Agora é bem, o alvo está a sudoeste daquela posição ali, e ele está em movimento, ele não está parado não, viu? A nossa vida não é fácil não. Vou jogar o TGP para lá. Vou dar um zoom. Olha lá, já sumiu. Não tem problema não. Espera aí. Se ele está a sudoeste, espera aí. Onde está a sudoeste aqui? Ele está a minha esquerda. Vou deslocar o sensor para a esquerda. Deixa eu só melhorar a minha vista aqui. Não, escuro, o que era escuro. Escuro, escuro, escuro. Deixa eu ver se eu acho ele ali. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Estou a 14 milhas do alto. Esquerda. Esquerda. Tem um cara ali. Espera aí. Ih, morreu. 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 Só lamento, Marcelo. Já achei ele. Vou ligar o laser. Aqui, ó. O nosso sensor estava lá e ele está bem aqui no losângulo ali. Vou tentar dar um SPI assim que ele travar. Se não, desce, cara. Não faça vergonha, não. Deixa eu ver se ele trava. Peguei, peguei. Deixa eu dar um zoom aqui. Ih, assim não vai, tá? Então, aqui é onde ele está agora e ali é onde ele estava. Agora melhorou. Aqui, ó. Aonde o sensor marcou ele, aonde ele está agora. Eu vou dar um TMS app. Vai criar um pirolito bem lá no losângulo. Bem aqui, ó. Que é onde ele está agora. Olha lá. Copiou? Ih, ele destravou o filho da mãe aqui. Espera aí. Deixa eu trocar de sensor aqui. Que é isso, filho? Pega! Ha! E eu, hein? Vamos perguntar se é aquele contato ali mesmo. Enfield, 1, 1. Contact, EPC. Moving, Southeast. November, Alpha, 6, 5. 5, 7, 8, 5, 1, 6, 4. That is your target. Obrigado. Então, bora lá. Vamos meter bala nele. Travado. Travado. Já está no visual. Já estou vendo um pontinho preto lá. Estamos descendo de boa, de boa. Estamos descendo de boa, de boa. O cara nem sabe que vai morrer, mas fazer o que, né? Faz parte da vida. Quem manda ele andar armado aqui? Vamos ver se a gente dá uma passada só, pessoal. Uma passada só. Essa é a ideia. Vou lá. Vou lá. 1, 1. Target destroyed. Coitado. Coitado nada. Você é terrorista. 1, 1. É terrorista. Não tem nada de coitado, não. Olha lá. Morreu. Pronto, pessoal. JTAC completo. Agora é voltar para a base, né? Fazer o quê, né? A festa acabou. Morreu, filho. Meu primeiro... É, canhãozinho. Não precisou nem de fazer força. Podia ter jogado a GBU-12 dele, né? Vai dar trabalho demais pra você. Pra que é isso? A vida é tão simples. Não dificulta, não. Vambora. Vambora. Vamos ligar esse laser aqui. E zerar esse sensor aqui. Vambora. Figa. O que é isso? 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 Ou tanto... Ou o C, né? Como vocês queiram. Vambora! Rádio, rádio... O que é que esse flat está fazendo aqui, fi? Eu, hein? É... ATC... Enfield, 1-1. Request Navigation Assistance. Enfield, 1-1. Vem, vc. É mesmo? Obrigado. Tudo ok, desligado, desligado, desligado. Onde está a base? Acho que ela está à esquerda, se eu não falo a memória. É isso que tem mapa, né? Hihihi! É isso que tem mapa, de um lado... Vc. 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 assim né quantos minutos já foi 32 é porque eu falei mais ou menos 30 minutos e se não me engano a base tá logo à frente ali ó bem aqui onde eu tô com mal se é que dá para vocês verem a luz batendo na cara é isso mesmo é logo ali ó a ela ali eu posso ir o lápininho tocar Beleza, agora é só pausar, pessoal Essa é a parte mais fácil do vídeo Aquele terrorista lá Não teve chance Coitado Terminar aqui, vou mostrar como é que eu configurei O JTAZ Coitado dele Coitado nada Que lé cobra criada Missão completa Fizemos start-up, decolamos Pegamos o alvo com o JTAZ E voltamos Pausar ali e desligar Eu vou mostrar Eu vou mostrar lá no JTAZ É, no auditor como é que eu configurei O... É mesmo? E esse flap que não desce Desce, flap Deixa eu acelerar aqui, pessoal Senão ele começa a morrer aqui É, estamos a 4 Agora eu posso pedir permissão Enfield, 1, 1 Requestra de landing Enfield, 1, 1 Clear to land, runway 0, 8 Wind, 1, 8, 0 Atu, meters per second É mesmo? Deixa eu dar uma trimada aqui Pra facilitar a minha vida Descer a sua ordem A10C Warthog Altitude, altitude É, sem benzer Mas eu vou é pausar Não vou, não? Eu tenho a impressão Que eles mexeram em alguma coisa No A10 Nessa velocidade O flap era pra estar no máximo Ela é pra estar no máximo É, pode segurar ele aí, filho Pode segurar Pode segurar E meta o pé na lata aí Como diz o outro Eu tenho que taxiar ainda Pode parar, pode parar Deixa eu entrar lá Ah, bem ali Ops, 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 ops Bem aqui Vou parar lá no final, não Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Isso aí Agora taxiar Desligar a nave Vou mostrar lá no editor Como é que eu configurei o JTAC Vamos virar à direita Depois à esquerda Depois à direita Aqui a gente pode fazer Peraí, é só Tomar um ventinho aqui na testa Beleza Beleza Bonito, né O sistema está carregando de novo Prano de voo É isso aí Descesso hoje A10C Warthog Fazendo missão completa Com JTAC Isso aqui é o final do vídeo, pessoal Qualquer coisa Volta aí Volta lá pro começo Tem um start up Fizemos uma partida a frio Rapidinho O famoso arroz com feijão No A10 Decolamos Entramos em contato com o JTAC O A10 não tem calça Aqui é tudo na mão Descer a escada aqui Desceu Aí, ó Pronto, pessoal Missão completa A10C Warthog Deixa eu mostrar lá no editor Como é que ficou a configuração do Do JTAC Peraí, coisa rápida Deixa eu salvar isso aqui Porque sabe como é que é, né Vai que eu preciso de um pedaço disso aqui É sempre bom salvar Então, 17 17 Fica aí Beleza Deixa eu correr ali Missão 10 Missão 10 Missão 10 Tá ela aqui Beleza Aqui, ó Tô aqui A guia Se cria uma zona Esse aro amarelo Essa função aqui Create Trig zone Então, essa zona aqui É onde Tem o gatilho O JTAC O JTAC Ele não é qualquer um Já vou falando Ele é esse veículo aqui, ó Alguns veículos têm essa habilidade De fazer aquela comunicação Através do Do EPL Do EPL Você pode fazer isso Se eu começar essa missão aqui Até eu chegar ali no EPL Eu já estaria passado dessa área aqui Então, você põe o seguinte A primeira coisa Muda o horário dele A missão aqui começou Às 17 horas E ele A missão dele A missão dele Do alvo Começa às 20 horas Ou seja, adianta o horário Se adianta o horário Quando você começar a missão Ele não vai estar na missão Mas ele vai estar aqui, ó Nesse gatilho aqui Um Dois Três Isso aqui você deixa normal Aqui é a coalizão Que sou eu Aqui está A zona Que é o gatilho Que eu criei lá Aquela zona amarela No caso aqui é eu Que eu sou Da aviação, né Aqui, ó Grupo Active Tem um monte de função aqui, pessoal Tem de ler o manual Tem jeito não Tem um manual no DCS Só para esse aqui Então, quando 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 Eu entrar Quando eu entrar Nessa zona O alvo Que é o alvo 1 Que está com o nome de alvo 1 Ele vai ser ativado Ele sendo ativado Eu tinha a noção Que quando eu chegasse aqui Ele ia começar a andar Então, daria tempo De eu sair daqui E acertar ele aqui Com as informações Que o JTAC passou Da vida real Isso aqui é para substituir A vida real, pessoal Você não sabe Que hora que o alvo vai passar ali É lógico, né É demais, né Aí você tem de ser muito Tem de fazer muita continha aqui Colocar o cara para lá Colocar ele andando O tempo que você vai gastar Até chegar aqui Então, o que a gente faz No DCS tem isso Para simular essas situações Tem um manual no DCS Só para fazer isso aqui Então, o que não falta É recurso, pessoal O manual está em inglês? Tá Você vai ter de dar uma olhada? Tá Você vai ter de estudar? Tá Procura lá no manual Essa função aqui Esse gatilho aqui Que é o tigres Acho que o nome é gatilho mesmo Isso aqui é só arroz com feijão Aqui tem um milhão de informações Aqui que você pode fazer Copia, pessoal? Naquele esquema Gostou do vídeo? Dá o joinha Não gostou? Dá o dislike Mas, principalmente Compartilhe o vídeo Sabe como é que é o YouTube aqui, pessoal? Valeu Fui